Mentes Divina Record Mano, eu todos os dias souro Só peço a Deus que abençoe todo meu povo Sempre que eu baixo a minha cabeça, mano, eu morro Mas sempre que levanto, eu nasço de novo Eu nasço de novo Niggas querem ser como eu Nem sei o que que aconteceu Tentou vir contra mim, morreu Tua wife me viu, me morreu Please Deus abençoe os meus niggas E os niggas me assistas e todo o pipo Que dá suporte ao vírus Quando eu tô no estúdio Eu estupro, eu insulto, eu abuso E eu só grito, eu chupa Passa um movimento no escuro, morcego Olha só o talento que eu carrego Eu morro, juro, eu não tenho medo Ouvi dizer que o Obama vem cedo Então essa é a minha despedida Tô vivendo, eu vou curtir a vida Vou rolar como a imagem na via Todos os gatos masquerem em mim Ouvi sua perna com um gajo rebenta Ouvi uma sota, a vida esquenta Eu tenho um shane tipo a bamba Eu vou morrer como uma lenda Eu não me arrependo de nada que eu fiz Meu mano eu só tava tentando Num dia em que eu passei Meus niggas não chorem Mas pelo contrário, eu fui uma estrela com a memória Num dia em que eu morrer Meus niggas não chorem Sabem que eu fui um hit maker Então não se esqueçam, brome em terra e sou com o mic Sou com o mic Não se esqueçam, brome em terra e sou com o mic Sou com o mic Não se esqueçam, põe o mic no meu cachão 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 Bro, life is my heart, yeah Every day me faz um blow, yeah Já traquei, yeah, it's cool, yeah Meu novo job é facul, yeah Já me é bom e zuda sem a maia Sempre é cool, tipo maia Em qualquer beat ponho fire Aqui leva as quedas, estilo fire E mesmo brincando eu não faço postas Eu tenho respeito até dos teus cortas Eu sei que esses juí me fofão na minha costa Mas faca, 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 yeah Parei por um tempo e só vi comedia Neste boy eu caso tragédia Não cantam nada, pagam boa mídia Só dançam eu canto o meu dia a dia Oh, nigga, diz-me o que tu queres Queres competir com eu tomar meu trash? Não sei game a bala ou causo stress Abandono o game, vai atrás do cash Filha nesses putos, me chamei de mic Pra minha praia, nada, eu tego mic Faz na tua cara e eu nem sou o mic E quando eu morrer, me enterrem com mic Num dia em que eu passar, meus niggas não chorem Mas pelo contrário, fui uma estrela como eu morem Num dia em que eu morrer, meus niggas não chorem Sabem que eu fui um hit me got it Então não se esqueçam, bro, me enterrem só com mic Só com mic Só com mic Não se esqueçam, bro, me enterrem só com mic Só com mic Só com mic Não se esqueçam, ponham o mic no meu cachão 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 Niggas que querem ser com mulher Nem sei que que aconteceu De novo contra mim morrer Tua pai me viu No dia em que eu passar Meus niggas não choram Mas pelo contrário eu fui uma estrela com a memória No dia em que eu morrer Meus niggas não choram Sabem que eu fui um megare Então não se esqueçam pra me enterrem só com o Michael Só com o Michael Só com o Michael Não se esqueçam pra me enterrem só com o Michael Só com o Michael Só com o Michael Não se esqueçam põe o meg no meu caixão Põe o meg no meu caixão Não se esqueçam de deixar o meu caixão Põe o meu caixão Não se esqueçam de deixar o meu caixão Põe o meu caixão Não se esqueçam de deixar o meu caixão Põe o meu caixão